Salve rapaziada aqui, é a Hazuki com desde o atalho e o mutirão pra chegar no 100% dessa bagaça Jurassic World, vamos ver mais um veículo aqui, rapidamente Agora não falta muito hein, vamos ver o caçador enjaulador Caçador enjaulador Mano, o que que é isso? Pera aí, deixa eu entender o que tá acontecendo aqui nesse veículo Tem uma escada, tem uma jaula Tem um, eu não entendi, pera aí, deixa eu tirar daqui Por que que serve esse bagulho do lado aqui? Ah, aqui vai uns caras ali na contenção também, atirando, entendi Tá, e essa parada em cima aqui? Não serve pra nada? Vocês já tiveram todo esse trabalho pra fazer um bagulho que não serve pra nada? Não Caraca, tá aí ó, um veículo maluco Que coisa mais louca Beleza, não entendi, mas tá aí Mais um veículo entregue aí Vamos para o próximo, no próximo vídeo a gente continua Não no próximo hoje, amanhã A gente volta com esses vídeos curtinhos Desbloqueando veículos e personagens, valeu? Enquanto isso, um desdatar e vai rolando outros vídeos More legais lá, tá ligado? Se você só passa esse horário lá, você só vai ver Esses vídeos aqui Se você passar o torário, eu vou entrar ali na Na jaulinha Não dá pra entrar na jaulinha, então vou meter bala E aí Obrigado.